Talvez você esteja agora se perguntando, puxa, eu faço tudo certo, mas parece que o dinheiro não flui na minha vida. Por que é que isso acontece? Por que é que a situação financeira está bloqueada para mim? Será que existe um motivo? Sim, eu posso te afirmar categoricamente que existe um motivo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar por que o seu fluxo do dinheiro está bloqueado. Depois que você corrigir isso, nunca mais vai faltar dinheiro para você. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para desbloquear o fluxo da abundância, eu preciso te dizer que você tem que mudar algo na sua mentalidade. Existe algo na sua mente que está emperrando o processo. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, a sua mente vai continuar com autoboicotes para te fazer tropeçar e voltar para a pobreza. Você precisa mudar a sua mente. É necessário que você comece a examinar minuciosamente as suas crenças. E substitua tudo aquilo que não esteja alinhado com uma vida de riqueza. Eu vou trazer aqui quatro frases que são muito ditas por pessoas de mentalidade pobre e que você não pode pensar se você quer ser rico. A primeira frase, que é uma crença bem comum entre a maioria das pessoas e a maioria é pobre, é pensar que ricos são desonestos. Você pensa isso? Você é do tipo que diz que apenas pessoas desonestas ficam ricas? Você diz que o dinheiro corrompe? Que o dinheiro é a raiz de todos os males? Se você pensa isso, eu sinto te informar, mas você nunca vai ser rico. Porque de uma forma subconsciente você vai deixar de enriquecer para não se corromper. E essa história de que ricos são desonestos é uma mentira. Existem ricos honestos, assim como também existem pobres desonestos. Honestidade não tem nada a ver com riqueza. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que você deve ter modelos de pessoas em quem se inspirar. Eu recomendo que você comece a observar pessoas que sejam ricas e que você admire pela honestidade pessoas corretas, que você confia pessoas ricas que tenham uma vida honesta. Tenha modelos em quem você possa se inspirar. Assim você pode pensar, eu vou ser rico como o fulano que é rico e é alguém honesto. A segunda frase que costuma ser dita por pessoas de mentalidade pobre é que ricos são egoístas. Como se todos os ricos fossem gananciosos. Por exemplo, você assiste um vídeo com a história de pessoas ricas que só focavam no trabalho e não cuidavam dos filhos e aí você conclui que pobreza é sinal de priorizar a família. Mas isso não é verdade. Não cuidar dos filhos não tem nada a ver com riqueza. Tem muito pobre por aí que prefere ficar mexendo no celular do que ficar cuidando dos filhos. A pessoa já não ia cuidar direito do filho, sendo rica ou sendo pobre. Não é o dinheiro que muda isso. Você pode ter muito dinheiro e ser um ótimo pai ou ótima mãe. Aliás, você pode ter dinheiro exatamente para trazer mais conforto e segurança para a vida do seu filho ou ajudar outras pessoas que você queira. Existem pessoas egoístas e existem pessoas generosas. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Existem ricos egoístas e pobres egoístas. Assim como existem ricos generosos e pobres generosos. Pense nisso. Vamos para a terceira frase que é muito usada por pessoas de mentalidade pobre que é dizer que é perigoso ser rico. Que também é uma mentira. É muito mais perigoso ser pobre. Por exemplo, se o pobre fica doente, ele depende de ter vaga no hospital público. Ele não tem dinheiro para comprar remédio caro que não esteja no SUS. Ele precisa morar em uma localidade que talvez não seja tão boa. Muita gente precisa morar em bairros perigosos porque não tem dinheiro para morar em um bairro melhor. A quantidade de coisas ruins que pode acontecer com o pobre é muito maior. É muito mais perigoso ser pobre do que ser rico. Então tire da cabeça essa crença de que ser rico é perigoso. Porque ser pobre também é. Os riscos são apenas outros. Mas existem e são muito maiores para quem não tem dinheiro. E mesmo os riscos de ser rico podem ser minimizados. Por exemplo, quem é rico pode colocar alarme na sua casa. E pode contratar empresas de vigilância e segurança, se for o caso. Existem várias formas de reduzir os riscos de ser alguém rico. Mas se você for pobre, você não vai conseguir reduzir os seus riscos. Chega a ser até mesmo irônico. Alguém que diz que ser rico é perigoso porque pode ter a casa assaltada. Mas a pessoa mora em um bairro super perigoso, justamente por ser pobre. Já tinha parado para pensar sobre isso? Vamos agora para a quarta frase, muito dita por pessoas de mentalidade pobre. Que é dizer que, sendo rico, as pessoas vão se aproximar por interesse. Gente, e agora? Será que é verdade? Veja bem. Essa é uma preocupação típica de pobre. O rico não se preocupa com isso. Eu vou fazer uma comparação para você entender. Imagine uma mulher muito bonita, mas muito. Uma musa, deslumbrante, maravilhosa, perfeita. Pense numa mulher que você acha 10 barra 10. Tipo, Gisele Bündchen, Grazi Massafera, Thaís Araújo, Marina Rui Barbosa. Pensa numa mulher que você acha, assim, deslumbrante. Pensou? Pois bem, você acha que uma mulher, neste nível, vai achar ruim o fato de homens se atraírem pela beleza dela? Você acha que a Gisele Bündchen vai dizer, Ai, os homens se aproximam porque eu sou linda. Eles não enxergam o meu bom coração. Você acha? Não, né? Ela não vai. Ela sabe que muitos homens se atraem porque ela é bonita. E ela não vai dar muita bola para isso. Ela já está acostumada. Para ela, isso é normal. Ser bonita faz parte de quem ela é. Se alguém se aproximar da Gisele Bündchen e disser que ela é muito bonita, ela não vai ficar deslumbrada. Ela não vai se derreter e se apaixonar só porque ela ouviu um elogio. Ela simplesmente vai ser cautelosa e vai avaliar bem quem é que entra na vida dela. Pois bem, da mesma forma, o rico sabe que a riqueza também desperta a admiração. Ele sabe. Para ele, isso é normal. A riqueza faz parte de quem ele é. Então, ele não se incomoda com a admiração das pessoas. E ele, obviamente, também vai ser cauteloso sobre quem entra na sua vida. Existem pessoas que se aproximam do rico por interesse. Assim como existem pessoas que se aproximam de uma mulher muito bonita por interesse. Óbvio que o interesse não é o mesmo. Eu estou dando esse exemplo só para você pegar o raciocínio. Assim como uma mulher deslumbrante sabe que chama atenção pela beleza, um rico sabe que chama atenção pelo dinheiro. Em ambos os casos, eles não se importam. Um rico prefere ser rico, mesmo gerando aproximações por interesse. Ele prefere, ainda assim, ser rico do que ser pobre. Assim como a Gisele Bündchen prefere ser a Gisele, diva, musa maravilhosa, mesmo despertando interesse, do que ser feia. Pode ter certeza disso. E mesmo que alguém se aproxime de você por interesse, ainda assim as vantagens de ser rico vão superar as desvantagens. Então, pode ficar tranquilo. Ser rico ainda vale mais a pena do que ser pobre. Se você corrigir as suas crenças negativas sobre dinheiro e sobre pessoas ricas, eu te garanto que nunca mais vai faltar dinheiro na sua vida. Tudo começa nas suas crenças. Para te ajudar, eu recomendo muito que você assista alguns vídeos que eu postei recentemente aqui no canal, que falam sobre riqueza. Faça a Maratona Cintia Flix aqui no canal. Tem muita coisa para abrir a sua cabeça e desbloquear o fluxo da prosperidade na sua vida. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e assistir. Até! Tchau! Tchau! Tchau!